Lewis não era carrancudo, Lewis não era soturno, Lewis não era tristonho. A risada do Lewis era reconhecida nos cantos de Oxford, isso é o que os amigos dizem. Piadista, as pessoas iam para as palestras dele porque iam para rir, porque ele era uma pessoa extremamente divertida, bem humorada. E por que iam para a palestra dele? Porque a palestra dele era imprevisível. Ele não tinha anotações, ele não tinha nada, ele chegava e de repente ele pegava um trecho de Homero inteiro e citava de cor ali. Muito bom. E começava a explicar tudo aquilo ali e com uma liberdade, e todo mundo queria ouvir o cara, todo mundo queria saber o que ele... Veja, você acha mesmo que no meio da guerra iam chamar para fazer um programa de rádio uma pessoa monotônica? É, porque aí não vai.